Natureza Natureza Quem te ama te renova Quem te canta traz a prova Que nasceu pra te amar Quero amar a natureza E cantar toda a beleza Que a vida tem pra dar Abraçar os verdes campos Voar com os trilampos Na campina clarear Mora na beira da mata Fazer minha serenata Sobre os raios do luar Renovar minha esperança E dormir feito criança Com a paz quero sonhar Renovar minha esperança E dormir feito criança Com a paz quero sonhar Natureza 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 Quem te ama te renova Quem te canta traz a prova Que nasceu pra te amar Natureza Natureza Quero ouvir na madrugada O canto da passarada No alegre despertar Caminha por sob a relva Caminha por sob a relva Ver os animais da selva Colher frutos do pomar Entoar minhas canções Alegrando os corações Na tristeza nem pensar Leva meu canto de paz Que aprendi com os sabiás Pra cantar onde chegar Lembranças nunca se apagam É imortal a saudade Lululeandro Não mais existe Mas a saudade persiste Em cada coração triste De quem lhe tinha amizade Quando o homem é competente É honesto e consciente Se envolta fisicamente Mas deixa a sua bondade Em toda sociedade Era bem conceituado Foi um grande companheiro Dono de bens e dinheiro E a fazenda juazeiro Foi o seu berço sagrado Lulo era com certeza O protetor da pobreza Não existia avareza Nem covardia ao seu lado Em São Bento era falado Lulo nobre cidadão Com sua idade avançada Mas a mente é equilibrada Figura muito estimada Figura muito estimada Homem de bom coração Em qualquer festividade Que havia em sua cidade Sua generosidade Chamava o povo Chamava o povo a atenção Sempre estendeu sua mão A quem pedia um favor Seu bom relacionamento Com o povo de São Bento Com o povo de São Bento De qualquer festa ou evento Lulo nunca se afastou Esse grande baluarte Sempre cumpriu sua parte Ajudar foi sua arte E a todos sempre abraçou Mas sua idade pesou E o seu corpo enfraqueceu Em março de 89 Essa data nos comove Exato no dia 9 Lululeandro morreu Com 89 anos Foram encerrados seus planos Desse mundo de enganos Lululeandro desapareceu Não deixou um filho seu Pelo seu sangue gerado Só ficou dona Quitéria Mulher lutadora e séria E alguém que se considera Que foi por ele adotado São seus filhos adotivos Que guardam os incentivos Hoje escritos nos arquivos Que por Lulule foi deixado Zé Pequeno e Everaldo Lamento a separação Eliseu e Anacleto Riva amigo completo Caboclinho que por certo Hoje chorar de emoção Julio Jacinto e Zé Zé Zito Gilvan traz seu nome escrito Guarda em um gesto bonito Lulu em seu coração Nos deixou recordação São Bento do Una não esquece Seus amigos vivem lembrando Do grande Lululeandro E reunidos porando Elevam a Deus uma prece Que o Pai onipotente Proteja-o eternamente Porque seu nome entre a gente Para sempre permanece Lululeandro merece O seu bom comportamento Por sua grande amizade Que hoje nos resta saudade Nossa solidariedade Em forma de um monumento Deve ficar na história Seu nome símbolo de glória Como uma eterna memória Em uma praça de São Bento Saudade Faz tá pra lá boi manso O gado E boi O festa boa é lá na minha terra O velho pente serra Tá recordação A recordação Chega sangão Lczenie aoaninado Já tem milho assado Eu vou voltar pra sertão Acentei a fogueira, solta balão Marcar quadrilha lá no palhação Vamos festejar, meu São João Acentei a fogueira, solta balão Marcar quadrilha lá no palhação Vamos festejar, meu São João Ah, como é bom ver essa gente animada E a moçada fazendo adivinhação E no salão a festança é quente Vamos, minha gente, toma batida e quentão Acentei a fogueira, solta balão Marcar quadrilha lá no palhação Vamos festejar, meu São João Acentei a fogueira, solta balão Marcar quadrilha lá no palhação Vamos festejar, meu São João Comer canjica e dançar, forró Aterralhar o sol, quero muita animação Não é em vão nossa brincadeira Quero amar a noite inteira e não ficar na solidão Acentei a fogueira, solta balão Marcar quadrilha lá no palhação Vamos festejar, meu São João Acentei a fogueira, solta balão Marcar quadrilha lá no palhação Vamos festejar, meu São João O festa boa é lá na minha terra O velho pé de serra da recordação Chega em São João, o povo ao animado Já tem milho assado, eu vou voltar pro sertão Acentei a fogueira, solta balão Marcar quadrilha lá no palhação Vamos festejar, meu São João Acentei a fogueira, solta balão Marcar quadrilha lá no palhação Vamos festejar, meu São João Marcar quadrilha lá no palhação Ei, saudade, ô sertão Tristeza dói, assim a saudade roi dentro do meu coração Ei, saudade, ô sertão Tristeza dói, assim a saudade roi dentro do meu coração Sou viajão Sou viajante das estradas nordestinas Chuva forte ou chuva fina não atrapalha o rojão Vivo sofrendo por amor o tempo inteiro Mesmo se tiver dinheiro ninguém compra uma paixão Vivo sofrendo por amor o tempo inteiro Mesmo se tiver dinheiro ninguém compra uma paixão Ei, saudade, ô sertão Tristeza dói, assim a saudade roi dentro do meu coração Ei, saudade, ô sertão Tristeza dói, assim a saudade roi dentro do meu coração Ei, saudade, ô sertão Tristeza dói, assim a saudade roi dentro do meu coração Ei, saudade, ô sertão Tristeza dói, assim a saudade roi dentro do meu coração E desse jeito termino ficando louco Sentindo que pouco a pouco aumenta minha emoção Quero você para ser minha mulher Quero você para ser minha mulher E um dia, se Deus quiser, vou ganhar seu coração Quero você para ser minha mulher E um dia, se Deus quiser, vou ganhar seu coração Ei, saudade, ô sertão Tristeza dói, assim a saudade roi dentro do meu coração Ei, saudade, ô sertão Tristeza dói, assim a saudade roi dentro do meu coração Ei, saudade, ô sertão Ei, saudade, ô sertão Tristeza dói, assim a saudade roi dentro do meu coração Ei, saudade, ô sertão Ei, saudade, ô sertão Ei, saudade, ô sertão Tristeza dói, assim a saudade roi dentro do meu coração Ei, saudade, ô sertão Ei, saudade, ô sertão Oi, vamos seguir no estradão cantando oi Oh, oh, boiada, a melhor festa do Brasil é vaquejada Ei, ei, oi, vamos seguir no estradão cantando oi Oh, oh, boiada, a melhor festa do Brasil é vaquejada Somos vaqueiros do rebanho nordestino Nossa alegria é sentir cheiro de gado Cortando a nuvem de poeira que levanta de prazer A gente canta nosso apoio apaixonado Cortando a nuvem de poeira que levanta de prazer A gente canta nosso apoio apaixonado Ei, ei, oi, vamos seguir no estradão cantando oi Oh, oh, boiada, a melhor festa do Brasil é vaquejada Ei, ei, oi, vamos seguir no estradão cantando oi Oh, oh, boiada, a melhor festa do Brasil é vaquejada Um bom cavalo, um pipão e um forte laço São nossas armas pra entrar nos batagás Onde passamos cantando deixa saudade E assim nossa amizade aumenta cada vez mais Onde passamos cantando deixa saudade E assim nossa amizade aumenta cada vez mais Ei, ei, oi, vamos seguir no estradão cantando oi Oh, oh, boiada, a melhor festa do Brasil é vaquejada Ei, ei, oi, vamos seguir no estradão cantando oi Oh, oh, boiada, a melhor festa do Brasil é vaquejada Somos vaqueiros do refanho nordestino Nossa alegria é sentir cheiro de gato Cortando a nuvem de poeira que levanta de prazer A gente canta nosso apoio apaixonado Ei, ei, oi, vamos seguir no estradão cantando oi Oh, oh, boiada, a melhor festa do Brasil é vaquejada Ei, ei, oi, vamos seguir no estradão cantando oi Oh, oh, boiada, a melhor festa do Brasil é vaquejada Ei, ei, oi, vamos seguir no estradão cantando oi Menina linda, eu te quero tanto, te adoro tanto, te amo demais Linda menina, eu te quero tanto, enxugar meu pranto, ver o que é que faz Menina linda, eu te quero tanto, te adoro tanto, te amo demais Linda menina, eu te quero tanto, enxugar meu pranto, ver o que é que faz Quando fico longe de você, o meu coração não tem sossego Se alguém me fala teu respeito, fico sem jeito, só pensando no chamego Diga quem me ama, quem me adora, por favor, não vai embora, fica junto do teu nego Menina linda, eu te quero tanto, te adoro tanto, te amo demais Linda menina, eu te quero tanto, enxugar meu pranto, ver o que é que faz Menina linda, eu te quero tanto, te adoro tanto, te amo demais Linda menina, eu te quero tanto, enxugar meu pranto, ver o que é que faz Foi o teu sorriso curto e prata, quem endoideceu meu coração Foi esse teu jeito de criança, quem acelerou minha paixão Quero dar um beijo em tua boca, te deixar sorrindo louca e cair de emoção Quero dar um beijo em tua boca, te deixar sorrindo louca e cair de emoção Menina linda, eu te quero tanto, te adoro tanto, te amo demais Linda menina, eu te quero tanto, enxugar meu pranto, ver o que é que faz Menina linda, eu te quero tanto, te adoro tanto, te amo demais Linda menina, eu te quero tanto, enxugar meu pranto, ver o que é que faz Sou nordestino, largo meu chão Trago no peito, um pedaço do sertão Sou nordestino, amo meu chão Trago no peito, um pedaço do sertão Tenho a peste pelo sol queimada Minha face empoeirada Traz a marca de sofrer Mas as farras do meu sofrimento Não impede o meu talento e a vontade de vencer Sou nordestino, amo meu chão Trago no peito, um pedaço do sertão Sou nordestino, amo meu chão Trago no peito, um pedaço do sertão Sou nordestino, amo meu chão Trago no peito, um pedaço do sertão Se uma lágrima, meu rosto molha Mas eu sei que Deus me olha E me estende a sua mão Deixo que ela caia, um pedaço do sertão Deixo que ela caia, um pedaço do sertão Tenho a peste pelo sol queimada Minha face empoeirada Traz a marca de sofrer Mas as farras do meu sofrimento Não impede o meu talento e a vontade de vencer Sou nordestino, amo meu chão Trago no peito, um pedaço do sertão Sou nordestino, amo meu chão Trago no peito, um pedaço do sertão Sou nordestino, amo meu chão Trago no peito, um pedaço do sertão Alô, amigos, pra vocês Eu vou contar uma vez Que fui dançar em uma noite de São João Cheguei na festa, a sala tava enfeitada Me juntei com a moçada Que bela recepção Já na entrada conquistei Uma menina bonita, cintura fina Era uma tentação E todo mundo me olhou entrar na fria Mas só eu que não sabia que ela era sapatão Ela era sapatão Ela era sapatão Que beleza de mulher Mas eu não olhei que o pé era desse tamanhão Ela era sapatão Ela era sapatão E morena tão bonita Mas em cima era chiquita E lá embaixo era o chicão Saí dançando agarrado na cintura Pois a sua formosura despertou minha paixão E a danada parecia uma princesa E naquela safadeza comecei passando a mão Devei um susto que eu fiquei quase pasmado Ainda estou envergonhado da minha decepção E desde um beijo ela quis me dar um tapa Porque eu peguei na lapa de bainha de facão Ela era sapatão Ela era sapatão Que beleza de mulher Mas eu não olhei que o pé era desse tamanhão Ela era sapatão Ela era sapatão E morena tão bonita Mas em cima era chiquita E lá embaixo era o chicão Vamos pedir aos ouvintes Três minutos de atenção Pra falar de ecologia Na era da evolução Que o homem sua avareza Ou preserva a natureza Ou põe em risco a nação A terrível poluição Que do progresso transpira Está envenenando as águas E o ar que a gente respira E o homem na sua ânsia Cego de inveja e ganância De insensáteis delíria Da terra é que se retira Pra vida o suficiente Mas os fatais agrotóxicos Poluem o meio ambiente E o homem com seu estudo Vai exterminando tudo Tecnologicamente A motosserra insolente A motosserra insolente Destrói florestas inteiras E o fogo leva outra parte Das reservas brasileiras Como forma de protesto A erosão leva ao resto Através das corredeiras As absurdas maneiras Do comportamento humano Tentando mudar as normas Do criador soberano Com a natureza Faz guerra E o nosso planeta terra Vai morrendo a cada ano Lamenta-se o triste dano De uma intensa derrubada Santuários ecológicos Extintos A mão armada Árvores gemendo e tombando Como quem chora implorando Pra não ser sacrificada O homem em sua jornada Projeta e faz construção Se aperfeiçoa em ciências Ganha com decoração Mas só pensando em grandeza Vai matando a natureza Sem a menor compaixão Não sou contra a evolução Mas estou sentindo agora Que com a matança dos índios Até Deus nosso Pai chora E em um breve futuro A fauna flora o ar puro Tudo isso vai embora Vamos pedir nessa hora A quem explora a riqueza Proteja o meio ambiente Não torne a terra indefesa Continue evoluindo Projetando e construindo Mas respeite a natureza Continue evoluindo Projetando e construindo Mas respeite a natureza A vida Bruna Quando a empoderar A grande A vida 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 Música 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 Música